Começam a circular e o público, por favor, deve arredar mais um pouco para que as tribos possam fazer as suas evoluções Começam a circular e vai ser sacrificado As tribos começam a circular O público vai partir É isso aí, DG A tribos é a força, é a tribos e os carajás O exagero, o exagero defensa da cintura O exagero defensa da cintura Passa a cintura O exagero defensa da cintura o 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